A melhor educação financeira, método G. Atitude, gratidão, inteligência financeira e resultado. Hoje a gente tem a tendência de viver muito mais, mas como você quer viver? Sendo carregado, podendo você usufruir disso tudo. Você não tem como acabar tudo, mas a intenção é a mínima dose eficaz e referência para que diminuir essa falta de confiança. As pessoas buscam muito reconhecimento. Ah, minha esposa não fez nada por mim. Ah, meu marido não faz nada. A gente sempre fica nessa, de reconhecer, de se vitimar, de sempre achar que é o inocente. Você é o responsável das suas escolhas. Você é o responsável das suas conquistas. Você é responsável pelos seus sonhos. Em toda crise, existem três coisas. Uma data para acabar, não sabemos como. Novas oportunidades e ensinamento para a vida. E o que acontece? Eu falo para vocês, eu falo para mim. A gente dá muita ênfase nas nossas perdas do que na vitória. Você dá muita ênfase no que você perdeu, do que você ganhou. E o que você ganha, não sabemos como. Eu já merepiou. O que aconteceu? Bem, pessoal. Obrigado.